Hoje eu vou comer uma pizza com vocês, e ela é bem fofinha, bem recheadinha. E como eu tô de fone, eu vou comer um pouco vendo TV, um pouco olhando o computador. E sempre que eu tiver uma coisa pra comentar, eu venho falar com vocês aqui diretamente. Nós temos aqui os sabores chocolate com M&M, lombo canadense, e eu acho que é marguerita, isso. E uma que é estrogonofe, se eu não me engano, desse ladinho, mas tá bem escondido, tanto que nem parece direito que é um estrogonofe. Eu também pedi uma fantona laranja, eu queria mesmo era tomar coca, mas não tinha, aí eu aceitei a fanta. A marca da pizza e o valor veio ficar exposto na tela, porque eu esqueci também, eu pedi só ela bem rapidinho. E, gente, a única crítica em relação à embalagem, né, é que ela veio sem nenhuma fita. Veio só a embalagem solta com a tampa em cima. Isso é ruim por quê? Porque quando tu vai subir sozinha com a pizza e uma garrafa, né, pode cair, pode dar acidente. Mas tudo bem. Ah, tava com sede de refeio. Vamos começar com a marguerita, eu acho. Vamos começar com a lombo, na real, porque a lombo é sempre um divisor de águas, se a pizzaria é boa ou não. Eu pedi com borda de catupiry também. Vamos lá. Ó, fininha. Vamos ver. Eu achei uma delícia, mas... Pra lombo canadense, é melhor que a pizza. Não tem esse queijo tão batido, sabe? No lombo legal, quando ela tá meio soltinha, tem bastante cremosidade. Mas ruim não é, cheio e boa. Só não é o verdadeiro lombo canadense que a gente geralmente come. Tchau. Lombo. Lombo. Então, vamos lá. Vamos lá. O catupiry deles não é muito bom. Dá pra ver que é um catupiry daqueles pronto industrial, ó. Porque ele é meio branquinho, assim. Eu conheço porque eu já vi o catupiry que vem em bisnaga. E tem o que meio que parece que a pessoa faz na pizza. Sei que não é cremoso, não é aquela explosão de catupiry. Eu acho que é bem mais ou menos. Essa pizza parece uma torrada. Mas a massinha, a massa dela é muito saborosa. Agora vai ser a marguerita. Essa é muito boa. Muito boa mesmo. O tomate tá bem caseirinho, assim. Tá uma delícia. É isso, gente. Essa pizza, sendo bem salsara, parece feita em casa. Tchau. 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 Eu tô comendo e vendo Luciana Bainá e Chancelo Miranda. Mas agora vamos mudar. Tchau. 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 little layers Vamos lá. Vamos provar o antestrogonofe agora, que veio muito apertadinha no canto da pizza. Vamos ver. Eu acho que até que é fricasseia no estrogonofe, essa é bem mais cremosa, tem uns pedacinhos de cara. Essa sim, eu diria que é uma especialidade da casa. Eu diria que essa pizza é pra ti que não gosta de comida muito pesada, muito gordurosa. Ela é bem levinha, claro, tem suas gordurinhas normais, mas ela é bem leve, a massa é bem levinha, bem fofinha. Os sabores não é nada muito intenso, tudo numa linha tranquila. Então tu vai comer, vai se sentir bem, vai dormir tranquila. Essa aqui, eu acho que é estrogonofe, me ganhou assim. Foi a que fez eu comprar a ideia da pizza num todo. E aí 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 Parece muito um estrogonofe mesmo, estrogonofe de comer na panela. Muito feliz. Muito feliz. E aí E aí E agora é o nosso último e mais esperado sabor. O de chocolate, vamos ver, parece ser muito boa, tô vendo que o chocolate é bem fofinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Gente, ela é muito ossosa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.